As escolas e creches da Prefeitura de Londrina retomam as aulas amanhã, mas tem unidade com problemas. Pois é, vamos falar ao vivo com a repórter Lívia de Oliveira, que conta pra gente que escola é essa e qual problema é esse, Lívia? Olá, boa tarde, Diogo, boa tarde a todos. Na verdade, sete escolas passaram por intervenções durante esse período de férias. E todas elas vão começar o ano letivo só na segunda-feira, algumas até depois. Eu vou mostrar agora pra vocês a situação da escola municipal Corveta Camacuã, que está destelhada desde agosto do ano passado. E só quando essas reformas forem concluídas e os alunos tiverem realmente segurança pra poder frequentar as aulas, é que o ano letivo vai começar. A previsão é que esse ano letivo comece pra eles no dia 4. Acompanhe. Em agosto do ano passado, um vendaval destelhou o prédio e destruiu os todos. Apesar de alguns concertos paliativos, toda vez que chove, entra água na escola Corveta Camacuã. As quatro salas de aula ficam no piso superior e estão completamente alagadas. As portas já empenaram e as carteiras também estão estragando com a umidade. A rede elétrica foi danificada e vários aparelhos queimaram. As aulas só devem começar no dia 4, se as telhas tiverem sido colocadas e se não estiver chovendo. A empresa que venceu a licitação só vai começar as obras na semana que vem. E agora eu vou conversar com a Mariângela Bianchini, que é diretora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, e vai explicar pra gente quais são essas alterações aí no calendário. Além da Corveta Camacuã, nós temos outras escolas e até centros de educação infantil, que vão começar o ano letivo um pouquinho fora aí do prazo previsto. Que escolas são essas e como é que os pais fazem pra se informar sobre o início das aulas? Nós teremos realmente um atraso aí de dois dias letivos, na maioria dos casos, que as aulas não iniciarão amanhã, na quinta-feira, e sim na segunda, né? Essas escolas nós estamos divulgando na imprensa, o atraso pro início devido às obras, e também na comunidade local. Então colocando cartazes, avisando na igreja, né? Colocando alguma coisa no supermercado, no portão da escola, pra que o pai fique sabendo. Como na verdade a maioria dos pais são daquela comunidade, estão acompanhando as obras, já estão sabendo que a escola tá passando por reforma, acabam ficando atentos aí pra essas divulgações. No caso do Centro Municipal de Educação Infantil Mãe Rainha, que fica ali no Santa Rita, houve uma mudança aí na gestão do Centro de Educação, né? Que era filantrópico e agora passa a ser do município, e nesse caso vai ser o maior atraso. Isso, na verdade essa unidade existe já há muitos anos, era uma unidade filantrópica, né? Um Centro de Educação Infantil filantrópico, e passou para o município, então agora no mês de dezembro de 2014. Sendo assim, a gente teve somente o mês de janeiro pra fazer as adequações necessárias. Como é um prédio bem antigo, na verdade não foi construído pra ser um centro de educação infantil, nós precisamos fazer algumas intervenções. As principais, na situação da parte elétrica e hidráulica, é primando pela segurança até das crianças que estarão lá. Com isso, houve aí a necessidade de ter o início um pouquinho após o indicado, né? O nosso início da rede como um todo estaria previsto pra amanhã, mas em específico no Mãe Rainha, as aulas iniciarão somente após o Carnaval. E como é que a Secretaria de Educação vai organizar o cronograma e o calendário escolar pra suprir esses dias que vão ser perdidos agora nesse início de ano letivo? No caso do Centro de Educação Infantil em específico, onde nós vamos iniciar um pouquinho mais tarde, as matrículas serão consideradas matrículas tardias, né? E as crianças seguirão dali pra frente. Hoje nós já tivemos reunião com aquela comunidade, os pais estiveram presentes, acompanharam as reformas, o que está sendo executado, já estão cientes da necessidade de alteração do calendário e transcorreu tudo normalmente. E nas outras escolas, já do ensino fundamental? Isso, nas outras escolas do fundamental também já houve a informação por parte dos diretores, que já estão trabalhando desde a semana passada nas unidades, de informação aos pais, conforme eu disse anteriormente, colocando esses avisos na comunidade. Sobre a reposição das aulas também? A reposição das aulas acontece com tarefa domiciliar, que está previsto em lei, que tem autorização do Conselho de Educação, por conta de ser uma situação esporádica, né? Uma situação extraordinária, vamos dizer assim, que aconteceu pelo atraso da obra. Sobre o Centro de Educação Infantil, vocês estão realmente batendo naquela tecla de que as crianças fiquem no máximo 10 horas no Centro de Educação Infantil e não no horário mais estendido? Isso, na verdade, sim. Já existe um processo de alteração desse horário, tendo em vista a necessidade da criança em não permanecer no Centro de Educação Infantil por 12 horas consecutivas, o que é uma jornada muito extensa para a criança muito pequena. Então, pensando nessa situação, já há muitos anos a gente vem trabalhando num processo de ajuste dessa carga horária. Inicialmente, nós começamos a fazer isso nos centros filantrópicos, depois que todos conseguiram fazer o ajuste de horário, a gente passou, então, para os centros públicos municipais, os CEMEIs. O ano passado, a gente já começou a fazer esse trabalho com a comunidade local de cada unidade, e este ano, novamente. Então, no final do período de 2014, chamamos toda a comunidade para participar de reuniões, cada um na sua unidade, levantando a necessidade de cada um, conforme a região, para poder fechar qual seria o melhor horário de atendimento. Para isso, a gente considera que 10 horas seria um tempo suficiente para o pai, uma vez que a jornada de trabalho se resume em 8 horas diárias, normalmente, para pai e mãe. Considerando uma hora de deslocamento para ir, uma hora de deslocamento para voltar, daria aí as 10 horas de atendimento, que a gente acha que para a criança também é o ideal. Essas reuniões foram feitas de forma específica, atendendo a necessidade de cada CEMEI, de cada unidade, mas, logicamente, que a gente tem aqueles casos ainda extraordinários, que ultrapassam dessa carga horária, ou que, às vezes, não se encaixam naquela carga horária definida pela grande maioria, e que podem ser resolvidos, caso a caso, junto a cada direção de unidade. Muito obrigada pelas informações. Lívia de Oliveira, para o Jornal Tarobá.